Que tal no vídeo de hoje você aprender a fazer essas delícias? Quer saber como você vai fazer o seu faça e venda de hoje? Fica comigo nesse vídeo, não perca nenhum detalhe. Eu dou pra vocês dicas fundamentais nesse vídeo de hoje. Eu sou a Maria Rosa e você está no canal Sabor e Festas. Vem comigo aprender a fazer essa delícia? Vamos lá? Como vocês bem sabem, eu tenho inúmeros vídeos de queijos aqui no canal. E hoje eu trago um vídeo a mais de queijo, eu trago mini queijos fresco. Então pra você aí que queira fazer um dinheirinho, nada melhor do que assistir a esse vídeo. Esse faça e venda de hoje vai fazer com que você ganhe muito din-din. E não se esqueça de dar uma chegadinha lá nos outros vídeos. Eu vou deixar card aqui de alguns dos outros vídeos de queijo que nós temos aqui no canal. É só vou aproveitar. Com esses dois litros aqui, vai ter aqui na minha panela 11 litros de leite do sítio, tá? Esse leite meu aqui é do sítio. Mas você pode fazer com aquele leite de saquinho integral. Muitos de vocês estão perguntando pra mim com leite de caixinha integral. Gente, eu nunca fiz, eu até preciso fazer um teste com leite de caixinha integral. Eu já fiz vários queijos com leite de saquinho integral. Mas com o de caixinha eu não fiz. Então eu tenho aqui 11 litros de leite caipira, tá? Que pra eu fazer os mini queijos fresco. Então eu vou deixar, dar uma aquecida nesse leite até chegar a 36, 38 graus. Que depois eu vou pôr o termômetro aqui pra vocês verem. E aí eu venho com o coalho, certo? Eu aqueci o leite, ele tá aquecido, eu vou mostrar pra vocês quantos graus. Eu vou pôr agora o coalho. Gente, nunca coloque o coalho puro aqui, tá? Você sempre coloca uma vasilhinha de água. Aqui tem uma tampinha dessa daqui de água. É a mesma quantidade que eu vou pôr de coalho. Eu vou pôr, ó, uma tampinha de coalho. Na água. Vou mexer. Ó, e vou pôr esse coalho aqui nesse leite. Que temperatura que tá? Se você for pôr o dedo, ó, é a temperatura daquela mamadeirinha que você vai pôr pro bebê, tá? Você vai contar até 10 segundos aqui e vai aguentar a temperatura. Caso contrário, eu vou pôr o termômetro para vocês verem. Liguei meu termômetro, tá? 26 o termômetro. Ó, vou pôr aqui pra vocês verem qual é a temperatura que está o meu leite. Eu não fervi ele, eu só aqueci ele, tá? Olha aí, 39 graus ele deu, ó, tá? Máximo que esse leite pode estar, 40 graus. Ele deu 39.1, certo? De 36 a 40 é o máximo que você pode deixar a temperatura desse leite pra você fazer o queijo fresco. Eu vou deixar ele aqui descansando 15, 20 minutos, meia hora com coalho aqui. Que depois desse procedimento, depois que ele coalhar, eu vou mostrar pra vocês como é que é o coalho. Olha aí, gente, eu esperei... Olha quanto, quanta gordura boa aqui. Eu esperei 40 minutos. Olha como ficou o meu queijo. Olha isso, olha isso. Olha que coisa linda. Agora aqui, eu vou quebrar toda essa massa, tá? E esperar esse soro separar da massa. Feito isso aqui, eu vou esperar mais uns 15 minutinhos, 10 minutinhos, até que eu ver que a massa desceu e o soro subiu. Aí eu volto pra mostrar pra vocês como é que nós vamos dar continuidade nos nossos mini queijos frescos. O soro já separou da minha massa, eu vou começar a retirar o soro. Eu vou tirar todo o soro aqui e volto pra mostrar pra vocês como é que nós vamos proceder, certo? Você não vai retirar todo o soro, vai deixar um pouco de soro. Nesse momento você vai pôr o sal aqui, ó. Colocar uma colher de sopa e uma rasinha de sal. Porque eu quero esses queijinhos aqui um pouquinho mais salgadinho. Não é salgado, mas um pouquinho mais de sal. Agora, eu vou vir colocando ele nas forminhas. Eu comprei um caninho PVC e fiz as forminhas, tá gente? Agora eu vou colocar os queijos aqui na forminha. Olha aí. Vou colocando os queijos aqui. Vou colocando a massa para começar a formar os queijos. Aí você já vai apertando e você já vai vendo que o soro já vai saindo, tá? Ó. Todos eles. Eu vou fazer isso. Para virar, olha aqui. É só fazer isso aqui. E olha, o queijo já começa a se formar o mini queijo, tá? Então, vamos lá. Eu vou fazer isso, gente, com todas as minhas forminhas aqui e volto para mostrar para vocês como é que vai ficar. Aqui eu agora já estou virando aqui, ó. Eles praticamente já estão prontos, tá? Eles praticamente já estão prontos. Eu vou virando e vou dando uma apertadinha neles aqui, ó. Eu tenho esse soquetezinho aqui, ó. E vou dando uma apertadinha nele. Praticamente já está pronto o queijo, ó. O mini queijo. Mas eu vou deixar ele aqui um tempinho mais. Por quê? Porque eu quero ele bem sequinho. Olha o quanto de soro que ele já soltou, tá? Então, eu vou deixar ele aqui. E de tempos em tempos eu venho e viro. E outra apertadinha. De tempos em tempos eu venho e viro e dou uma apertadinha. Eu coloquei aqui na minha panela, nessa panelona, 15 litros de leite. Vou acrescentar 3 quilos de açúcar para fazer o meu doce de leite. 15 colherzinhas dessa daqui de café de sal, tá? Dá mais ou menos uma colher de sopa bem cheia de sal. Agora vou mexer bem isso aqui, tá? Vou mexer durante uns 5 minutos. Lembrando que o meu leite está no fogo alto. Só tive que trocar a panela porque eu observei que 15 litros de leite naquela panela minha não ia conseguir fazer o doce de leite. Por quê? Porque a hora que esse leite começar a subir, ia derrubar naquela panela. Vou mexer aqui durante 5 minutos para dissolver bem o açúcar e o sal. E quando esse leite meu ferver, eu vou abaixar o fogo. No caso, as 4 bocas, né? Do fogão aqui, eu vou abaixar as 4 bocas. E aí eu vou mostrar para vocês qual é o procedimento que eu faço para que o doce de leite fique perfeito. Certo? Agora que o meu leite já ferveu, mexendo o leite, eu vou pôr aqui 28 gramas de bicarbonato. A hora que você coloca o bicarbonato, olha, ele dá uma fervidinha, ó. Já muda a consistência do leite, ó. Tá vendo, ó? Ele sobe, ó. Agora você não pode parar de mexer. Você tem que mexer aqui uns 5 minutos, 10 minutos. Pode observar, ó, que mudou bem a consistência do seu leite. Então você vai mexer. Gente, ó, 28 gramas é um pacotinho desse aqui, ó, de bicarbonato, tá? É um pacotinho desse aqui de bicarbonato é 28 gramas, para 15 litros de leite, certo? Então agora eu vou mexer durante 5 minutos aqui, tá? Para dar uma abaixada no bicarbonato. Já baixei as 4 bocas aqui do meu fogão. Vou mexer aqui esses 5 minutos. Depois eu dou uma pausa, mexo mais 5 minutos e eu vou fazendo esse processo. Mexo 5 minutos e paro, mexo 5 minutos e paro, até dar o ponto no meu doce de leite. O meu leite já está começando a pegar cor. E olha, a cada 5 minutos eu venho aqui e faço esse processo, ó. Eu mexo uns 5 minutinhos. Aí eu paro de mexer, aguardo 5 minutos, mexo mais 5 minutos, aguardo 5 minutos e mexo mais 5 minutos. Por que isso? Primeiro, porque eu não quero que o meu leite pegue no fundo. E segundo, quanto mais você mexe, melhor fica o seu doce. Se você quiser mexer constantemente, também pode, tá? Olhem como já está ficando bem marronzinho o meu doce. Gente, ó, esse doce aqui, como é uma quantidade muito grande com a minha panela aqui, ó, Tem que ter paciência, tá? Vai levar mais de hora pra ficar pronto. Quando a quantidade é pequena, um litro, dois litros, uma hora já ficou pronto. Mas aqui no caso, como é 15 litros, ele vai levar mais de hora, tá? Depois eu falo pra vocês quantas horas foi que levou pra ficar pronto esses 15 litros de leite. Mas olha como já está marronzinho. Olha que lindo que está. Maravilhoso, né? Eu quero que vocês observem o quanto, olha, que já baixou esse leite. E, ó, o fogo está baixo, as quatro bocas. E eu continuo vindo aqui, ó, de cinco em cinco minutos e mexendo, tá? Já tem duas horas que eu estou com esse, com esses 15 litros de leite no fogo. Eu creio, ó, já começou a fazer o, ó, o fio. Eu creio que mais uma hora eu consiga terminar esse doce. E vocês observam quanto que ele já pegou cor. Vocês viram a diferença do começo do vídeo para agora? Como que esse doce já pegou cor? Então, olha aqui a altura que estava esse leite. Estava nessa altura. Com duas horas de fogo, olha o quanto ele já reduziu. Eu creio que com mais uma hora eu já estarei com esse doce finalizado. Olha os queijinhos. Os queijinhos eu estou virando de hora em hora, ó. De hora em hora eu venho aqui e dou uma tombada nesses queijos, ó. Tá? Eles já estão prontos praticamente. Olha o quanto de água desceu ali na assadeira, certo? O quanto de soro, né? Aí eu coloquei ele um pouquinho mais alto aqui agora, porque já está finalizando, né? Gente, está começando realmente a virar o nosso doce de leite. Ó, eu já consigo ver um pouquinho do fundo da panela. Então, a hora que eu mexo assim, ó, já estou vendo um pouquinho do fundo da panela. Já, já ele fica bem consistente. Vai ficar aquela pasta maravilhosa do doce de leite. Olha isso. Olha como que já engrossou. Mas também, olha como reduziu. Já estou a 3 horas e 30 minutos. Aja braço, Maria Rosa. Vai ficar bom demais. Já ficou pronto. Eu vou desligar ele nessa consistência. Por quê? Porque depois que ele esfriar, ele ainda vai pegar uma... Vai ficar mais firme, tá, gente? Ele vai ficar mais firme. Olha como que está, ó. Olha. A hora que ele esfriar, eu mostro para vocês ele frio. Como que vai ter ficado, ó. Olha aí, gente. Vou colocar o meu doce aqui para vocês verem. Olha que delícia. Olha isso, gente. Isso aqui vai ficar bom demais. Lembrando vocês que ele vai pegar um pouco de consistência ainda a hora em que ele esfriar. Mas olhem isso. Olhem. Ah. Ficou perfeito. Ficou maravilhoso. Olha que lindo. Mostra aqui, Tony. Mostra aqui. Olha isso, gente. Olha que coisa mais linda. Olha aqui, gente. Agora eu vou passar o papel filme aqui, né? Ah, gente. Eu estou tão feliz. Vocês não têm noção. Vou passar um papel filme para ele esfriar. A hora que ele esfriar, eu vou pôr nos potinhos e volto para mostrar a vocês. Olha, já esfriou. Eu deixei aquele lá na Marinex e deixei um pouco na panela só para mostrar para vocês. Olha isso, gente. Olha esse doce. Ai, gente. Eu estou salivando. Olha isso. Olha. E observem que não pegou no fundo da panela. Olha o motivo de você estar mexendo de 5 em 5 minutos. É esse aqui, ó. Você não tem o doce pego no fundo da panela. E olha que maravilha, gente. Olha isso. Bom, depois que eu enchi o potinho, eu coloco uma balancinha. Por quê? O total do meu queijo e do meu doce de leite tem que dar 500 gramas. Todos eles aqui, ó, tem 500 gramas. Um queijinho é maior, outro queijinho é menor. O que o queijinho é menor vai mais doce. O que o queijinho é maior vai menos doce. Mas todos eles tem 500 gramas. Coloco o queijinho aqui embaixo, já está embaladinho. E o docezinho por cima. Tá dando, ó, 425 gramas. O que que eu faço agora? Eu entero as 500 gramas. Tá? Por quê? Os dois juntos tem que ficar com 500 gramas. O queijinho e o doce. Tá bom? Vou levar mais um pouquinho pra dar as 500 gramas certinha. 510. Não tem problema. 500 gramas, tá? O que você faz? Você fecha o potinho e coloca o queijinho em cima. Você vai fazer isso com todos os seus potinhos. Eu comprei aqui uma embalagem que vem 24 potinhos. Eu não sei se esse meu doce vai render os 24 potinhos. Então eu vou fazer aqui todos os potinhos e vou colocar todos os queijinhos. E volto pra falar pra vocês qual foi o meu rendimento. Lembrando que eu utilizei 15 litros de leite e utilizei 20 litros de leite para fazer os queijos. Eu fiz 10 litros e depois eu fiz mais 10 litros. Eu obtive com 20 litros de leite 18 queijinhos pequenos. Tem uns que estão com 200 gramas, tem uns que estão com um pouquinho mais, outros um pouquinho menos. Cada dueto desse aqui, ó, tem meio quilo. Eu comprei um tubo lá na casa de construção. Desse aqui, ó. Tem 4 dedos aqui de largura esse tubo, tá? Então 20 litros de leite me rendeu 18 queijinhos. Olha aqui, esse meu queijo está com 195 gramas. Eu vou pôr o docezinho aqui, ó. Deu 456 gramas. Vou abrir o pote e vou inteirar o doce aqui, ó. Vamos ver lá, ó. Só pra vocês verem como é que eu estou fazendo. Olha aí. Quanto foi? 487. Vamos pôr mais um pontinho, ó. Olha aí. Obtivemos meio quilo. Passou um pouquinho? Sem problema. Não tem problema nenhum, gente. Então tá mais um duetinho aqui pronto, ó. Olha aí. Então é isso. Daqui a pouco eu volto com todos os doces e os queijos prontos para mostrar pra vocês valores e quantidades. Bom, então é isso, gente. Vocês acreditam que já me rendeu de um dia. Olha, já tem de um dia ali. Já vendi, ó lá. Vou mostrar o nome. Já vendi um queijinho. Graças a Deus, né, gente? Isso é maravilhoso. Olha aí, gente, que lindo. A gente colocou um pequeno adesivinho aqui, né, Toninha? Olha aí que coisa mais linda aí, ó. MR Ventos, que é a firma que eu e o Toninho fazemos o buffet, né, Bem? Então eu vou passar pra vocês agora quanto vocês podem vender essas maravilhas aqui. Vocês observem que tem queijinhos maiores e queijinhos menores. Só que qualquer um deles que você pegar vai ter meio quilo, tá? Qualquer pecinha dessa aqui que você pegar vai ter meio quilo. Então tem uns que tem mais doce, outros tem menos por causa do tamanho do queijo. Eu vou passar pra vocês sugestão de preço. 25 reais, tá? Os meus 20 litros de leite me renderam 18 queijinhos. 15 litros de leite me rendeu 16 potinhos desse aqui de doce. Uns potinhos tem mais, outros menos, tá? Lembrando isso. Eu gastei um total de 166 reais e 50 centavos. Cada kitzinho desse aqui, ele saiu de custo pra mim a 9,79 reais. Cada, cada potinho desse aqui com papel filme, com adesivinho, com tudo. Ele me saiu, custou pra mim fazer cada potinho desse, 9 reais com 79 centavos. Eu vou revender cada potinho desse, graças a Deus, já comecei, a 25 reais. Então vai dar pra você ter um bom dinheirinho aí. Então aqui tá computado, nesse valor, o coalho, o sal, o bicarbonato, essas vasilhinhas de plástico, tá? O papel filme que eu usei pra passar aqui, os leites, o gás, o açúcar e a minha mão de óleo. Tá tudo computado aqui. Espero que esse vídeo passe e venda de hoje, tenha te ajudado de alguma forma. Se te ajudou, chame, corre, deixa bastante like, compartilhe bastante nas redes sociais, comente bastante. E não se esqueça de se inscrever no canal. Se inscreva para mais delícias como essa. Beijo, tchau. Até o próximo vídeo.